Olá, estamos de volta e no programa de hoje o nosso papo é sobre o uso do cannabidiol, substância extraída da planta cannabis usada para o tratamento de diversas doenças psiquiátricas e neurodegenerativas, principalmente para pacientes que já fizeram vários tipos de tratamentos e não tiveram resultados. O uso da substância no Brasil é polêmico, já que é necessário uma autorização da Anvisa para a importação de outros países porque aqui no Brasil não é permitido cultivar a planta e produzir medicamentos derivados dela. Margareth, no bloco anterior você já contou um pouquinho da sua história que vem aí da sua filha, da necessidade da sua filha através das crises de convulsão que desencadeou aí na sua criação da associação da APEP, que é a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal e o doutor Dani falou da questão da regulamentação da legislação aqui no Brasil. Eu queria que você falasse também em relação à sua experiência sobre a luta de vocês para essa regulamentação não só do uso medicinal aqui no Brasil de forma mais simples, como também vem também aí de uma necessidade de permitir o plantio e o cultivo dessa erva, né? Isso. Hoje a gente consegue plantar mediante uma liminar, né? Quer dizer, há mais de quase dois anos atrás a APEP judicializou para a associação. Antes da gente judicializar para a associação, a gente tinha um habeas corpus pessoal, né? Porque desde 2000, no comecinho de 2016, eu entendi que era possível, eu consegui fazer o remédio da Sofia através do autocultivo, do cultivo individual. Hoje no Brasil são mais de 300 pessoas que possuem salvo conduto em habeas corpus para poder ter o direito de produzir o remédio na sua própria casa. A gente tem um caso emblemático em São Paulo, que é a Cidinha Carvalho, que é a presidente da Cultive, que é uma associação lá de São Paulo, que ela conseguiu transformar a vida da filha dela, ela plantando em casa junto com o marido e fazendo o remédio para a filha dela. A filha dela tem uma síndrome chamada Dravet, que é uma síndrome que é muito conhecida, inclusive o teste clínico do primeiro medicamento feito por uma indústria farmacêutica, que é a GW Pharma, registrado no FDA e aqui na Anvisa. eles foram feitos testes clínicos nessa síndrome, que é a síndrome de Dravet. E só para dizer que é possível, né, o cultivo individual é uma opção e o cultivo coletivo que a gente chama, que é o cultivo por associações, hoje já tem quatro associações que são autorizadas, na verdade elas não estão autorizadas, né, que a gente já fala que é para subjúdice, nenhuma das decisões tem trânsito em julgado no STF. As associações em geral, elas têm uma legitimidade, né, de uma história, que é o que a gente costuma falar, né, porque a gente teve recentemente a nossa fazenda lá no interior do Rio, aqui no interior do Rio, a partir de Alferes, invadida pela polícia por denúncia, dizendo que eram traficantes e que o nosso laboratório era de refinaria para drogas, né, mas depois que a polícia invadiu, nós conseguimos, enfim, fazer do limão limonada, a polícia pediu desculpas, mesmo sabendo o que a gente fazia ilegalmente, porque reconheceu a legitimidade e o trabalho sério que a APEP vem fazendo. A APEP hoje fornece para 3 mil famílias, a gente, no último mês, em torno de 1.300 frascos, eu até dei uma atualizada para informar aqui para vocês, não significa que a gente tem 3 mil associados, que a gente fornece 3 mil frascos por mês, porque tem mês que algum associado pede, outro mês o associado não pede, e todos esses frascos, eles são dosados pela Unicamp em São Paulo, os associados sabem quanto que está tomando nesse óleo, de qual canabinoide, se é CBD, se é THC, se é CDG, então hoje a profissionalização, a gente quer mostrar, né, como é possível a gente fazer um trabalho sério, com responsabilidade, para que o médico saiba o que ele está prescrevendo para o paciente dele, para que o paciente saiba se funcionou ou se não funcionou, qual foi a dose, qual foi o canabinoide, então, é tudo isso para dizer que é possível cultivar, produzir no Brasil, fazendo um trabalho sério, onde a gente consiga baixo custo, né, hoje um óleo da PEP custa 180 reais. É isso que eu ia perguntar para você, Margarete, sobre o custo desse produto, desses insumos, né, ao longo desses anos aí, quanto que custa aí para uma família, quanto é dispendioso para uma família, e através da associação, por exemplo, quanto que isso acaba ficando, até para a gente fazer uma comparação, para quem está assistindo a gente, ter noção de como que ficaria tendo a comercialização aqui no país, né, através de uma, justamente através da regulamentação, que você pode comprar esse produto numa farmácia, toda a tributação, né, os valores, através de uma produção interna, esses custos teoricamente cairiam, e eu acho que é importante, acho que você vai conseguir falar aí desse impacto financeiro nas famílias, né, através dessa dificuldade de existir aqui dentro do país. Então, Priscila, a gente tem parceria com a Fiocruz, além da Unicamp, que faz a dosagem dos óleos da associação, e com a Rural, com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que são jovens que estão tentando andar com as suas pesquisas, e as associações são quem conseguem fornecer a matéria vegetal, por exemplo, para esses pesquisadores poderem avançar, né. Então, além da gente conseguir atender essas famílias com um baixo custo, a gente consegue ir fazendo esse braço da educação, e esse braço da informação, eu acho que esse é o grande diferencial. E quais os valores, Margarete? Todos os óleos da associação, eles custam R$ 180,00, para as pessoas, para os pacientes terem acesso, eles têm que ter uma receita médica, o médico tem que saber o que ele está prescrevendo, né, ele tem que minimamente conhecer o produto que ele está prescrevendo, por isso que a gente gosta de ter médicos parceiros, né, porque não é que nem o Dr. Pedro falou, não é uma coisa unificada, né, é uma coisa muito individualizada. Então, o paciente estando associado à PEP, né, quem assistir, tiver alguma dúvida, é só entrar no site, todas as informações estão lá, todos os custos estão lá, e os pacientes que também não podem pagar, tanto a PEP, quanto a Brás, quanto as outras associações, a gente tem um tratamento individualizado para entender o porquê que ele não pode pagar, em quanto que a gente pode isentar, né, para que aquele paciente não deixe de se tratar, se for aquela melhor opção para ele, por conta de dinheiro. Sim, Dr. Pedro, é importante isso que a Margarete falou, que é a necessidade de procurar médicos especializados, né, que tenham estudo, tenham experiência sobre o uso da cannabis, justamente para essas doses serem corretas, para dar o diagnóstico, né, enfim, fazer o tratamento adequado. A falta de regulamentação, e como o Dani falou, né, o hiato gigante que a gente tem comparado aos países de não produção científica e de não estudo da substância por conta de política de proibição de drogas, faz com que a gente tenha um grande abismo, assim, na quantidade de ferramentas que a gente tem para conseguir construir conhecimento, assim, esse é um dos problemas, quando a gente vai explorar a dificuldade dos médicos em prescrever, essa dificuldade mora aí. Tem pouco trabalho publicado, né, agora a gente está correndo atrás desse prejuízo no mundo, mas, assim, comparado ao que a gente deveria saber, se a gente tivesse estudado cannabis como a gente estudou diabetes, hipertensão, nos últimos 50 anos, a gente saberia muito mais do que a gente sabe. Então, a gente tem um atraso brutal que dificulta um pouco o nosso acesso ao conhecimento. E aí, muito por preconceito, por um país que tem uma legislação muito retrógrada nesse sentido, talhada em preconceito, em falta de conhecimento, a gente acaba tendo também pouco acesso dos profissionais de saúde a essas ferramentas, né? Eu costumo dizer que cannabis, ela não é uma área médica, né? A gente não se especializa em cannabis, mas ela é uma ferramenta do ambulatório, né? Então, para a gente poder ter acesso à informação sobre ela, ela precisa estar sendo estudada, as pessoas precisam estar discutindo sobre ela. Enquanto a gente fala pouco, a gente não consegue explorar muito. Então, o Brasil é um país de quase 250 milhões de pessoas e a gente tem, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha pouco mais de 2 mil médicos que tinham feito uma prescrição de derivados na cannabis no Brasil, o que é irrisório, perto do que a gente precisaria para dar conta das demandas de saúde de uma população tão grande e que poderiam se diferenciar de derivados na cannabis. Então, isso é um problema. Achar profissionais capacitados que têm o conhecimento técnico para lidar com isso, é um gargalo. Então, assim, hoje em dia, a gente tem uma demanda com crescimento brutal por parte dos pacientes, a procura aumenta muito a cada dia que passa, a gente não tem profissional suficiente para dar conta dessa demanda com conhecimento técnico, que é um super problema. Então, a gente está pensando também em capacitação, né? Para além de medicação, de produção de remédios de regulamentação, há de se capacitar as pessoas em utilizar as substâncias. Doutor Pedro, só para quem está assistindo a gente que não faz ideia, né, de como usufruir aí desse tratamento, de que forma a pessoa pode consumir essa substância? É através de cápsula? É forma líquida? Enfim, óleo, como a Margareth falou, né? Para pessoas leigas mesmo, que não fazem ideia das opções de tratamento. Conta um pouquinho resumidamente para a gente quais são essas opções. A gente tem várias formas de administração da medicação, que vão desde o uso oral, sublingual, até o uso por deglutição direta, como uma cápsula, por exemplo. O próprio óleo pode ser deixado embaixo da língua, pode ser indudido. A gente tem o uso transdérmico, a gente tem creme, que a gente pode passar pela pele. E tem o uso inalatório, que precisa ser justificado como necessariamente um problema. Uma coisa é fumar um cigarro, outra coisa é, por exemplo, fazer a vaporização de um derivado da cannabis. Um exemplo disso, por exemplo, paciente que tem dor crônica intratável, de forma muito exuberante. Essa pessoa, às vezes, o tempo de ação dela tomar uma cápsula de óleo e aquele medicamento ser absorvido lá no intestino, isso demora para dar o conforto que essa pessoa precisa. Então, é possível fazer, por exemplo, o uso inalatório a partir de um vaporizador, numa temperatura que é ok, é aceitável para a nossa árvore respiratória, que não vai fazer mal para ela. E, assim, buscar o uso muito mais rápido. Existe o uso nasal, por exemplo, também, que a gente pode usar para tentar abortar crises convulsivas. Você faz um jatinho no nariz, um spray nasal que também penetra pela mucosa aqui e rapidamente tem o efeito dele. Como se fosse um SOS, né? Exatamente, um SOS. Então, são várias as formas de uso, sim. Várias. Bacana. Para a gente encaminhar aí para o nosso final do nosso programa, que infelizmente é um tema que a gente passaria horas aí conversando, eu queria fechar com o doutor Dani. Doutor Dani, foi falado aqui da necessidade urgente, vamos dizer assim, dessa regulamentação, já que o Brasil está há muitos anos atrás, comparado a outros países. Só também para quem está assistindo a gente, qual o recado que você dá caso a pessoa precise entrar com uma ação judicial? Que tipo de amparo jurídico as pessoas podem recorrer para conseguir um tratamento? Em primeiro lugar, ela deve, obviamente, procurar um médico com experiência e procurar na sua cidade um advogado que também já tenha um pouco de experiência nisso. Agora eu quero dar um recado de esperança. Como eu disse, a Suprema Corte do Canadá, em 2015, julgou a questão da canábis medicinal, entendendo que o paciente tem direito à saúde e à vida. Em 2019, a Suprema Corte do México julgou e agora é a vez da Suprema Corte brasileira. O STF tem uma ação direta de inconstitucionalidade, onde está sendo discutido o afastamento da criminalização de plantar, cultivar, colher, guardar, transportar, prescrever, ministrar e adquirir canábis para fins medicinais e bem-estar terapêutico. Essa ação está conclusa com a ministra Rosa Weber e o interessante é que recentemente houve um parecer da Procuradoria Geral da República pela parcial procedência da ação, a fim de que seja determinado prazo à União e à Anvisa para que, no âmbito de suas respectivas competências, editem regulamentação sobre o plantio da canábis por finalidade medicinal. Então, acredito que é a luz no fim do túnel. Tá ótimo, o recado está dado. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, como eu falei, realmente é um assunto que a gente ficaria horas falando e que tudo ocorra de forma benéfica para a população do nosso país. Como o doutor Dani falou, através de médicos aí capacitados, especializados, que possam ajudar a esses pacientes a diminuírem o sofrimento. Margarete, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Doutor Pedro também, mais uma vez, obrigada pelas suas informações. Doutor Dani, muito obrigada e até uma próxima também. Eu agradeço também a companhia, a sua companhia no programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alérgio pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até semana que vem. TV Alérgio, o canal do povo.